Peixes territorialistas precisam de um território Isso é básico e intuitivo Mas eu nunca tinha visto isso na prática No processo de desmonte e modificação do meu aquário Eu retirei todos os ornamentos e deixei o aquário limpo E eu observei um comportamento do peixe Frenatus Ficou bem estranho Ele até escolheu o termostato como abrigo Isso é até perigoso Porque o peixe pode acabar se queimando no termostato Aliás, um peixe que fica assim no termostato É bom ficar atento Se a temperatura do aquário está errada Ou se o peixe não está de alguma forma doente E está procurando uma solução Um alívio em um local com mais calor O que não era o caso aqui Colocando de volta ali uma rocha no aquário O peixe já mudou o seu comportamento E tendo sua rocha ali como território Ele já tinha o que defender Então ele voltou a ter uma postura normal Então por isso muitos peixes Principalmente os territorialistas Precisam de tocas aí feitas com alguma coisa Com cano PVC Ou rochas furadas mesmo Artifícios para eles se sentirem bem Como eu falei Isso aqui é bem básico E eu estou trazendo esse vídeo Porque ver isso na prática É algo inusitado Até então é bom conhecer bem A espécie de peixe escolhida Para criar ele da melhor forma possível Criar o melhor ambiente possível Bem, por enquanto é isso Muito obrigado E até a próxima Um último recado Este peixe eu peguei ele Pensando em trazer vídeos para o canal Então eu meio que Trouxe ele sem planejar muito E fiquei aí quase um ano com ele Eu não cheguei a contar direito Mas depois eu tive um aperto no coração Quando eu voltei com ele para a loja Então fica aqui mais um registro De quando for ter um animal Vejam se o ambiente é correto Para este peixe passar o resto da vida Temos que pensar nele E no peixe na sua fase adulta também Na internet está cheio de Anúncios de venda e doações de animais Mas nem sempre esses animais Têm um destino legal Então E dá dó de se fazer de um animal Por causa de brigas Incompatibilidade Ou principalmente O que mais acontece É por peixes Que está grande demais E o aquário é pequeno Então a pessoa Não pode Ou não quer ter um aquário maior E aí tem que acabar Se desfazendo do animal Então realmente essas coisas A gente tem que pensar muito bem Antes de adquirir De tomar conta de um bicho Agora sim Muito obrigado E até a próxima E aí 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 E aí